Estou de volta povo maravilhoso, povo bonito, povo que eu amo tanto Ai coisa boa, para de carro passar na rua que eu tô gravando um vídeo, rapaz do céu Estou aqui para indicar um novo CD pra vocês Aqui, eu puxo um CD totalmente aleatório aqui de trás Indico pra vocês aí, ok? Então, vamos sem mais enrolação, puxar essa bagaça pra esse finalzinho de tarde O último dia do mês, tá acabando, eu já entrei em férias E vamos ouvir aí Heavy Metal nas férias inteiras E eu vou indicar praticamente quase um CD por dia pra vocês aí E não se esqueça, pessoal, que curte Xamã, que curte Angra, que curte várias e várias coisas de Power Metal Brasileiro, eu tô sorteando um CD do Xamã, o Ritual e o Reason E um Fusca tá passando aqui na rua e está atrapalhando o vídeo, mas não tem problema O Ritual e o Reason, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui Pra vocês saberem como vai funcionar esse sorteio que eu vou fazer desses dois CDs Mas sem enrolação, vamos para o vídeo que eu vou puxar um CD totalmente aleatório aqui de trás E indicar pra vocês, eu vou desse lado aqui, eu vou pegar este aqui Eu mudei a configuração, tá, pessoal? Eu dei uma mudada na configuração, puxei esse aqui de baixo Não sei qual que é E vou mostrar pra vocês, nós vamos ouvir junto este CD aqui Você pode procurar no YouTube, no Spotify, qualquer outro lugar E o CD que eu vou indicar pra vocês aqui hoje é Pantera, meu amigo! Pantera! Pantera as pessoas só gostam só de Cowboys From Hell e isso, aquilo Mas Pantera aí tem várias e várias músicas e vários e vários álbuns excelentes Tá, este aqui, Raven Tinty Steel The Steel, né, meu inglês, vocês sabem que é maravilhoso Consigo falar inglês perfeito Mas tá aqui, Pantera Infelizmente aí nós perdemos um dos grandes integrantes do Pantera aí Morreu, né, mataram ele, não morreu Quer dizer, se mataram ele, não morreu do mesmo jeito, né Então, vamos de Pantera hoje Só pra essa questão da Copa do Mundo aí Portugal sendo eliminado, Argentina sendo eliminada Vamos começar a soltar essa fera Que nós temos dentro de nós Pantera pra vocês hoje No Indica aí pra vocês Valeu, pessoal, até a próxima, fui!